Em Portugal não é difícil encontrar mulheres que se queixem do assédio sexual que sofrem nas ruas. Ah, venham dar uma volta ou venham connosco, ou chamar mesmo nomes, sei lá, tipo avôs e todas essas coisas. São desconfortáveis. Que boa! Nem sabes o que tu fazia. Acho que isso é um bocado comum. Todas nós já ouvimos isso, infelizmente, não é? Um homem, muito mais velho que eu, chamou por mim, tipo, jeitosa, anda cá, anda até comigo, e eu corri, porque isso causa-me medo. Sinto-me um bocado suja, digamos assim, porque ninguém gosta de ser entrevida dessa maneira por alguém que não conhecemos, que está a nos entrevir. E foi como eu disse, quando é homem mais velho ainda pior, acho que é mesmo um nojo. Podemos ser filhas dele, ou netas, ou o que for. Estas mulheres foram assediadas nos últimos meses. Já depois de ter entrado em vigor, em agosto do ano passado, um aditamento ao artigo 170 do Código Penal sobre importunação sexual. Algumas destas situações podem ser agora consideradas crime, mas a maioria continua a não ser. A lei só criminaliza a formulação de propostas de teor sexual, sendo o agressor punido com pena de prisão até um ano, ou com pena de multa até 120 dias. Nós vamos ter que provar para haver uma condenação para este crime. Primeiro que o ofendido ficou importunado por aquela oferta, por aquela proposta. Depois que houve uma proposta de teor sexual. Se alguém disser em relação à mulher que ela é bonita, ou que elogiar alguma parte do corpo dessa mulher, isso não é uma formulação de uma proposta de teor sexual. Mas na rua ainda há quem desconheça a alteração legislativa. Eu acho que as pessoas deviam ser mais informadas. Eu não sei se essa informação chegou a toda a gente já. A mim não. Eu não sabia. Ô filho, é tudo bom? Este trabalhador da construção civil não vê qualquer problema em mandar piropos. Estão mal nenhum. Acho eu. O crime não é, acho eu. É crime, é. A alteração ao artigo foi mal explicada por muitos média, que noticiaram que o piropo tinha sido criminalizado, e talvez por isso ridicularizada nas redes sociais. Alguns juristas também criticaram o aditamento, mas o professor de Direito Penal da Universidade do Porto considera que este era necessário, embora tenha dúvidas quanto à aplicação da lei. Eu não antevejo, propriamente, muitas condonações por este crime. Por dois motivos. Primeiro, porque sendo ele um crime em regra semi-público, não há ainda muitas vezes uma consciencialização das pessoas para que situações de formulação de propostas de caráter sexual seja crime. E, portanto, é muitas vezes levado como até um galanteio, como um elogio volado por algumas pessoas. A Euronews perguntou às autoridades se já tinham sido apresentadas caixas na sequência do aditamento. Foi-nos dito que não podiam apurar esses dados, uma vez que os números incluíam todos os crimes de importunação sexual e não apenas a formulação de propostas de teor sexual. Para a União de Mulheres Alternativa e Resposta, o MAR, que foi a primeira voz a defender em 2011 a criminalização do assédio sexual verbal em Portugal, a alteração legislativa é insuficiente. As ativistas gostariam que fosse criada uma norma autónoma para o assédio sexual, em vez de ele ser abrangido por diversos artigos do Código Penal. Este aditamento não é suficiente para a proteção das vítimas, para a prova do crime. E daí defendermos a legislação, a criminalização do assédio sexual, tanto no espaço público como no espaço laboral. Consciente que para promover a mudança de mentalidades e comportamentos não basta alterar a legislação, a UMAR investe desde 2008 em projetos de prevenção da violência de género em contexto escolar. Nós utilizamos a arte como ferramenta pedagógica, porque assim envolvemos emocionalmente os jovens, sendo assim mais fácil de conseguir então a mudança ao nível das atitudes e comportamental. As ativistas garantem que têm tido uma mudança de atitudes e comportamentos em 13% dos alunos. Música Música Música